Estamos de volta na parte 2. Estou supondo que vocês passaram pela parte 1 e produziram o primeiro slide, que seria a capa da nossa apresentação. E agora, na segunda parte, a gente vai aprender a colocar elementos dentro da apresentação. Eu mencionei na apresentação, na primeira parte, que o frame é o ambiente padrão, é como se fosse o coração do Beamer, então a gente sempre vai estruturar nossos conteúdos dentro de frames. Então, esse nosso primeiro slide, eu vou fazer um segundo slide. Para fazer isso, eu tenho que colocar outro ambiente do tipo frame. E agora, esse slide vai ser um slide de conteúdo, eu vou colocar um título. Então, a apresentação. Este é um exemplo do Beamer. Quando a gente faz isso, então aqui no ambiente frame, ele permite que você coloque um título para o seu frame. Se você for na internet, tem fórmulas mais antigas de você fazer isso. Estou usando uma fórmula mais moderna. E dentro do frame, o que está entre begin e end, é o que vai aparecer dentro daquele frame. Ao fazer isso, agora, como eu não coloquei aquelas opções em colchete, ele vai ser um frame normal. Ele tem o logo, ele tem a parte de baixo, agora você pode ver que a página está igual a 1, tem um título e tem um conteúdo. Dentro de um frame, você pode colocar tudo o que você aprendeu sobre LaTeX. Por exemplo, eu posso colocar um texto descentralizado. Tudo o que você aprendeu, é por isso que a gente aprende o Beamer é tão importante para quem sabe LaTeX. Porque você pode usar toda a estrutura do LaTeX, ou pelo menos quase toda, dentro da uma apresentação. Você aproveita toda a beleza do LaTeX, junto com a beleza do Beamer. Então, esse é o nosso primeiro slide. Podem ver que tudo o que a gente gostaria que estivesse aqui, está aqui. Eu gostaria só de falar para vocês que a tendência das pessoas é colocar Ctrl-C, Ctrl-V nos textos. É muito importante que todos os seus conteúdos estejam dentro de frames. Então, se você colocar aqui um texto fora do frame, ele vai contaminar ou o frame de cima ou o frame de baixo. Eu vou colocar entre os dois para vocês verem, porque é sempre um mistério onde ele vai cair. Se eu colocar um texto fora, percebe que aqui tem um frame e aqui tem outro frame, que era a nossa capa. Eu coloquei um texto entre esses dois. Esse texto vai contaminar um dos dois frames. E, além de contaminar, ele contaminou o de cima. Na verdade, ele não contaminou, ele criou um nada. Então, tem um texto aqui que está com tudo, mas não está com título. É como se eu tivesse colocado um texto sem título. Quando você coloca textos maiores, isso fica pior ainda, porque eles perdem toda a estrutura que o Beamer faz centralizar, percebe que está lá no topo. Não tem nada a ver. Então, fiquem atentos, porque é sempre importante que todo o conteúdo que vocês façam estejam dentro de frames. A única coisa que fica fora de frames, como vocês viram, é o make title, que a gente não está usando aqui, porque a gente está removendo, estamos usando o title page. E a sessões e subsessões, que eu vou mostrar mais à frente. Então, temos o nosso primeiro frame. A primeira coisa que eu vou falar, então, especial, que acontece, que o Beamer oferece, é você colocar colunas dentro de frames. Então, vamos lá, colher mais um frame, que vai falar sobre colunas. Então, o título do meu frame vai colocando colunas. E o que eu quero fazer? Eu vou colocar um texto, e ao lado desse texto, eu vou colocar uma foto. Pode ver aqui que eu tenho uma foto de uma flor, está no mesmo diretório, então vai ser fácil de usar. Eu esqueci de mencionar no slide passado, mas vocês percebem que eu usei o Include Graphics sem o pacote Graphics. Isso acontece porque o Beamer, ele já carrega o pacote Graphics dentro dele, porque ele usa isso naturalmente. Então, a gente não precisa de pacote para usar figura. Esqueci de falar isso na primeira apresentação. Então, vamos lá. Eu vou colocar um texto, para mostrar que a gente pode usar a LaTeX normal, eu vou colocar um texto do tipo item. E aí, vocês podem ver que o formato do Boadila também modifica a forma que os itens aparecem. Itens, Station, Tudo... Em particular, itens são excelentes para a apresentação. E eu, todas as minhas apresentações, eu faço ela basicamente com itens. Então, eu coloquei aqui um texto com dois itens. E vou colocar a minha figura dentro de um ambiente Center. Include Graphics. E eu vou colocar de forma que ela... Do jeito dela, normal, depois a gente conserta. Floor.png Como ela está no mesmo diretório, eu não preciso me preocupar com o caminho. Escala 0.2 Então, eu tenho um texto e tenho uma foto. Como vocês imaginam, se fosse aqui no ambiente normal, ia ficar um embaixo do outro. Ficou. Ficou no limite. Mas eu gostaria que a flor estivesse do lado do texto. Como é que a gente faz isso? Eu vou colocar todo esse negócio aqui dentro de um ambiente chamado Columns. Então, contra barra bem Columns. Esse é o ambiente liberado dentro, por causa do Beamer. É um ambiente que normalmente a gente usa. Quando a gente faz isso, agora a gente tem que dizer onde vão estar as colunas. Então, eu quero que a parte dos itens esteja em uma coluna e a flor esteja em outra. Então, a gente vai dentro do ambiente Columns. A gente tem um comando chamado contra barra Columns. Quando eu falo Columns, percebem que tem que ser C-O-L-U-M-N em inglês. E aqui, entre chaves, eu vou colocar o tamanho. Eu quero que essa primeira figura tenha... Posso colocar em centímetros. 3 centímetros de largura. E aqui, eu vou colocar o outro contra barra Columns, porque é a segunda coluna. Contra barra Columns. Que vai ter... Uns... 5 centímetros. Quando você compila... Agora, ele vai ficar legal. Qual que é o problema que temos aqui? Temos vários problemas. E eu acredito que essa flor aqui não está do jeito que deveria estar. E, além disso, ela está ocupando ali em cima do logo da UEM. O que eu quero fazer, deixar isso mais organizado, eu vou mudar a escala da flor e vou falar que ela ocupe toda a largura da página. Aí, você vai perguntar. Então, eu vou... Que a largura dele, o it, seja igual a text to it. Aí, você vai perguntar assim. Mas, por que você está escrevendo a largura da página? Sendo que a largura da página é muito maior do que o espaço que ela ocupa. Porque, quando você usa a coluna, a largura da página vai ser a largura que você der para aquela coluna. Então, conforme você mexe no tamanho da coluna, você vai mexer no tamanho da sua flor. Então, eu estou usando um ajuste automático porque eu sei que dentro daquela coluna ele vai se ajustar. Apesar de que diminuiu o tamanho, o que significa que ela estava ocupando o tamanho maior do que os 5 centímetros que eu dei para a coluna. Agora, você está ocupando toda a largura da coluna. O que é legal é que, se você quiser, por exemplo, que essa coluna aqui ocupe 20% da página, essa aqui ocupe 70%, você também pode usar essa nomenclatura automática sem usar centímetros. Então, essa aqui vai ser 0.2 text to it. E esse aqui vai ser 0.7 text to it. Você pode fazer comentação, não precisa dar para 100%. No meu caso aqui, eu estou usando menos do que a largura total. O problema disso aqui é que, como a largura agora está do tamanho certo, a altura estourou. Então, ficou um frame feio. Sempre preste atenção se seus desenhos estão cabendo naquele frame, porque o Beamer vai fazer caber. Nesse caso, ele ocupou ali espaço embaixo do menuzinho aqui, que eu vou falar na sua frente. Para ficar melhor aqui, ou você mexe na largura aqui, ou você deixa uma largura mais adequada, que eu ocupe 30% do meu frame. Então, agora tem uma que ocupa 20%, outra que ocupa 30%. Então, tem 50% ali livre. Eu vou fazer isso criando uma outra coluna. Perfeito. 30%, 20%, 30%. E eles se organizam de forma centralizada. Por padrão, as coisas ficam centralizadas. Percebe que a altura fica centralizada. Na verdade, dois têm o mesmo tamanho, mas eu posso colocar aqui mais alguns itens. E você vai ver que, por padrão, ele coloca as coisas alinhadas centralizadas. Então, estão centralizadas. Se eu quiser que esse cara aqui fique alinhado ao topo, a gente vai naquela coluna e coloca a opção T. Ai, perdão. Estou colocando no lugar errado. Essa é a opção da coluna. Então, ele vai alinhar as coisas pelo topo. Você sabe que agora sobra mais espaço embaixo. Se você quiser pelo... Não pelo topo, mas pela parte de baixo, é B. Se você quiser centralizado, é C. Você sabe que agora está para baixo, né? É que aqui também ficou muito... Ficou muito ruim. Ficou pequeno. E com isso, você consegue fazer... Agora que você sabe que tem mais espaço, eu posso colocar mais uma coluna aqui. Contra a barra... Column. Eu vou ocupar o resto, mais 30%. 0.3... Text... Width. Criei mais uma coluna. Espremi mais as coisas. Vou colocar um texto aqui qualquer. Então, como eu coloquei B, está todo mundo alinhado embaixo. Mais bonitinho é se você colocar todo mundo alinhado, centralizado, ou todo mundo acima. Depende da sua preferência. As colunas fáceis são legais quando você tem um texto legal e coloca uma figura do lado, exemplificando. Aqui, eu aumentaria até um pouco mais porque minhas colunas estão muito espremidas. Eu posso aumentar até mais de 40%. E agora eu estou ocupando 100% da largura do meu frame. Perfeito. Agora, a gente vai falar sobre blocos. Blocos é uma outra estrutura que também é exclusiva do Beamer. Então, vamos aqui, pegui em frame, falar sobre blocos no outro slide, obviamente. Vamos organizar essas coisas. Nesse slide, vou chamar... Opa! Desculpa, está uma coisa errada aqui. Sobre blocos. Quando eu crio isso aqui, vai criar mais um slide. Percebe que está 2 de 2. É automaticamente a numeração, então isso ajuda bastante a gente. Sobre blocos. E agora a gente vai colocar blocos. O que são blocos? O bloco, em primeiro, vocês vão ver agora exatamente para o que eles servem. Eles são criados, da forma geral, com o comando bloc. Se você usar o autocompletar do Overleaf, ele vai colocar um begin block and block. Se você colocar aqui o texto, um bloco genérico. Colocar texto de um bloco genérico. Se você fizer dessa forma, você vai ver que o meu texto vai ficar ruim. Porque essa não é a forma do bloco correta. Ele não dá erro, mas ele vai roubar a primeira letra para colocar como título do bloco. Então, isso é um bloco. O bloco, no Boadila, tem esse formato. Ele é uma coisa destacada, com a parte do título em amarelo e a parte do conteúdo em um tom alaranjado, com uma sombrinha. Cada tema tem o seu formato. Se você escolher outro tema, você vai ver que vai ser diferente do meu. O Boadila é legal porque ele é bem colorido. Então, junto com aquela cor crane, fica bem colorido. Então, a gente tem que definir um título para o bloco. Usando a mesma ideia do título de frames. Então, na frente do bloco, tem um abre e fecha chaves, que eu vou colocar aqui bloco genérico. Esse é um bloco genérico. Agora, ele não vai roubar mais o T do meu texto. Ele vai usar da forma correta. Se o seu bloco não tiver título, você ainda assim tem que colocar o abre e fecha, tá? Então, você coloca aqui abre e fecha vazio e aí ele não vai roubar a letra da parte de baixo. Tá bom? E vai ficar sem título. É uma forma também se você não quiser título. Eu vou colocar uma cópia disso aqui. Daí vocês ficam com bloco genérico. Bloco genérico sem título. Isso aqui. Além do bloco genérico, você tem blocos com cores específicas. O primeiro é o alert block. É um bloco de alerta. De novo, o alvo é leaf não completa automaticamente. Então, eu tenho que colocar aqui o título. Atenção. Geralmente, isso aqui é quando você quer chamar a atenção para algo. no meu tema Boadilla junto com a cor Crane ele fica, aparece em vermelho. O que chama bastante atenção. O que é legal é que o alert block vem junto, mas eu não falei sobre um comando. Esse comando chama-se alert. Então, se você quiser chamar a atenção, por exemplo, esse é um bloco genérico sem título e você quer chamar a atenção para esse sem título, o Beamer tem uma opção tem um comando chamado contra-barra alert. Ele destaca as coisas. O legal é que conforme você muda a cor por causa do modelo, é diferente do text bf, por exemplo, que deixa negrito. Ele vai destacar usando a cor daquele modelo, daquele padrão. No Boadilla, com a cor Crane, o alert, ele é em vermelho. Quando você usa um modelo, por exemplo, tipo Metrópolis, que é um modelo mais moderno, ele usa alaranjado. Então, cada modelo tem a sua cor. E aí você não precisa se preocupar com isso porque o alert vai lidar com isso automaticamente. Se você colocasse ele em negrito, ele sempre seria em negrito em todos os formatos que você utilizasse. Além do alert block, nós temos o example block. Begin example block, que é um bloco de exemplo. Exemplo. veja, por exemplo, etc, 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 etc. Perfeito. Percebam que, temos que tomar cuidado que quando você está usando o logo, você fica com espaço reduzido nesse modelo que eu estou usando. Então, você tem que tomar cuidado para que não comece a ocupar espaço. Ficaria muito feio se você começar a ocupar espaço de um logo. Percebe que o logo fica por baixo. Então, aqui, quatro blocos é o suficiente para caber no slide. Uma das regras de etiqueta, se você for ler o manual do Beamer, é que você coloca slides com pouco texto. Esse daqui já está mais do que carregado. Para aqueles que manjam de matemática, existe um, quando você usa o ambiente teorema, ele também cria um bloco no Beamer, o que fica muito bonitinho. Podemos fazer aqui um exemplo. se eu carregar o bloco IMS Math, que é o bloco básico de matemática, se você não entende o que é isso, você pode ignorar. IMS Math, sempre que você vai trabalhar com matemática, um dos primeiros pacotes que você carrega é esse pacote. Se você clicar, criar aqui um ambiente, usar o ambiente que ele já carrega, chamado Theorem, que é para teoremas, aí você tem que usar a estrutura do teorema. Então aqui é um pochete, você usa o título do teorema, por exemplo. Seja f1 função etc, etc, etc. Ele vai usar o modo de blocos do Beamer para criar um bloco de teorema. Aqui vai ficar horrível porque agora tem muito bloco aqui. Percebe que o bloco dele é da forma bloco genérico. Mas ele já organiza para você dessa forma. não vai entrar em detalhes do teorema, mas é legal saber que ele já muda o formato para o Beamer quando você quer falar sobre teoremas em slides. Agora eu vou falar sobre o bloco de referências, como é que ficam as referências organizadas. Lembrando que a gente pode usar tudo que a gente tem de LaTeX que eu gostaria de mostrar para vocês. Então vamos criar mais um bloco. Free. referências. E aqui vamos ver como é que ele vai organizar as referências. Eu vou usar a parte referência que o Emerson falou. Então vou pegar aqui um exemplo de referências. A gente vai usar o Bibliotec. Perfeito. Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é que eu criei uma referência ref.bib. Se vocês quiserem copiar isso aqui é muito legal porque nem todo lugar mostra. Como é que você cita uma página HTML? Uma página de internet. O formato Bibliotec que o Emerson explicou na aula dele tem um comando arroba online. Então depois vocês podem copiar isso aqui. Então a mesma coisa. Tem um apelido. Aqui o online tem o campo autor, título, ano, ano da página, URL com endereço e URL date que é a data de acesso. Então essa aqui é a data de acesso e é importante que ela esteja no formato americano. É ano, mês, dia. Senão ele não vai aparecer o que eu gostaria que aparecesse. Então vocês vão ver como vai ficar. Então eu criei aqui um arquivo ref.bib que está no mesmo diretório e a gente vai usar aqui, deixa eu copiar já os comandos, são os comandos que o professor Emerson ensinou para carregar o pacote Bibliotec usando o backend Bibliotec. Eu vou colocar três comandos na verdade porque ele dá um aviso que está faltando com um pacote chamado csquotes. Então para não dar aquele warning, o aviso chato, eu estou colocando o pacote também. Vamos voltar para a apresentação. Lá no preâmbulo vou adicionar o pacote. Então estou colocando o pacote Bibliotec com o backend Bibliotec. Estou colocando o arquivo de referência ref.bib e estou colocando o pacote csquotes para ele não dar aquele avisinho chato. Agora a gente vai colocar dentro do ambiente do frame contra barra deixa eu ver aqui o comando desculpem. Print Bibliography Então vamos lá contra barra print Bibliography Então eu criei um frame dentro do frame e coloquei o comando para colocar a bibliografia. Então eu devia colocar mais um slide Não tem nenhuma referência porque não referência em nada no texto. Vamos ver aqui então vamos referenciar essa referência setan. Então vou referenciar isso dentro de um bloco. Não, o bloco está muito carregado. Vamos lá mais um texto. Veja referências Ah, não vou colocar na primeira slide mas legal ainda primeiro slide que está genérico. Esse é um exemplo do BIMER Veja mais informações em sites setan. Então se você for ver na nossa slide lá em cima agora tem uma referência aqui percebe que está escrito em português por causa do pacote Babel então escreve acesso em 27 de 6 de 2020 no formato em português só está em inglês a parte que eu escrevi em inglês mesmo e se você olhar lá no slide que eu referenciei que foi o primeiro slide veja mais informações em um se você clica aqui ele já automaticamente já faz então mais uma coisa para vocês saberem o pacote bibliotec carrega automaticamente o pacote a classe BIMER carrega automaticamente o pacote chamado URL e o pacote HyperHef então essa parte de referência está toda sendo usada usando o pacote HyperHef que a gente já falou sobre ele inclusive na nossa live por padrão as referências ficam centralizadas a última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é uma forma de você organizar percebe que aqui a gente falou sobre blocos sobre colunas tem a apresentação o que falta geralmente na apresentação é o resumo então eu vou colocar antes da apresentação vou colocar um resumo geralmente você fala no resumo sobre o que você vai falar nos seus slides você coloca tópicos sobre o que você vai falar então aqui entre a capa e a apresentação vou colocar um begin frame chamado resumo nesse resumo eu gostaria de falar os tópicos que vão ser apresentados na minha apresentação em particular a gente tem a apresentação a gente tem sobre colunas e a gente tem sobre blocos e as referências então o que eu vou fazer eu vou criar sessões então aqui seria a apresentação então eu vou colocar um section a apresentação é legal fazer isso porque no formato pode agir não acontece isso mas tem formatos que ele organiza direitinho as sessões fica muito organizado depois aqui eu vou pôr alguns comandos então outra sessão aqui antes de colocar percebe que a sessão está fora do frame então alguns comandos percebe? está entre um frame e outro então depois de apresentação e antes de ir colocando colunas eu coloquei alguns comandos eu coloquei aqui com esse nome genérico porque eu quero colocar uma subsection para vocês verem como vai ficar então colunas e eu vou ter uma outra subsection falando sobre blocos cuidado para você não colocar dentro de um frame vai dar muito problema isso então acabou um frame na 66 na 70 começa a outra eu vou colocar aqui um subsection é blocos e aí lá no final eu vou pôr antes do frame de referências eu vou pôr outra sessão referências mais informações legal né então a gente vai compilar e vocês vão ver que vai aparecer aqui o resumo e não aconteceu nada e não acontece nada mesmo as sessões são bom, não acontece nada no Boadilla podemos ver depois um outro que funcione isso aqui dessa forma mas eu criei isso porque eu vou no resumo vou usar a criação automática de resumos a gente já viu já falou sobre isso antes para criar um índice que é o comando table of contents o comando table of contents também funciona aqui table of contents ele gera uma lista de todos os índices as sessões e subseções que você colocou e fica automático aqui e clicável então você tem um resumo do que você vai falar tá vendo sem precisar se preocupar em escrever isso inclusive se você criar mais novos no caminho ele vai fazendo isso e você pode inclusive pular para direto para a parte dos lugares com botões clicáveis eu quero falar sobre a parte de blocos você vai lá para a parte de blocos eu quero vou ir para a parte de apresentação ele vai sempre para a parte abaixo então aqui está o section embaixo do section tem uma seção chamada um frame chamado apresentação então você vai para lá então agora você tem sua apresentação completa com o básico do Beamer a gente tem um resumo tem um texto de apresentação uma parte sobre colunas blocos e referências bibliográficas na próxima parte dessa aula eu vou falar como a gente melhora algumas coisas usando comandos mais avançados e eu faço uma coisa que todo mundo também sabe que é o comando pause e eu faço um